Bom, pessoal, muita gente perguntando no canal como receber o seguro-desemprego na boca do caixa. É uma dúvida bem comum e depende muito se você indicou uma conta no momento que você fez a solicitação do seu seguro-desemprego ou não. Então, no momento que o trabalhador vai solicitar o benefício, ele deve indicar uma conta própria para recebimento do seguro. Então, se você indicou uma conta, pode ser uma conta da caixa, pode ser uma conta do outro banco, e o seguro já está na sua conta, você consegue fazer o saque, se você tiver cartão, no caixa eletrônico da sua conta, ou diretamente na boca do caixa, apresentando o cartão da conta, o documento de identificação, você consegue, mesmo com o seu cartão, na boca do caixa, fazer o saque do seu seguro-desemprego. Agora, se você não indicou nenhum tipo de conta para recebimento, nem da caixa, nem de outro banco, o que vai acontecer? A caixa vai verificar se você possui conta na caixa. Se você não possuir, o que ela vai fazer? Ela vai abrir de forma automática, uma conta, uma poupança social digital, não vai precisar da sua autorização, eles vão abrir a conta para poder fazer o crédito do seu seguro-desemprego. Então, com a poupança social digital, que vai ser aberta de forma automática, sem a necessidade de você apresentar documentos ou ir até uma agência, também não tem custo para você, você vai conseguir fazer pagamento de contas, saques, transferências e muito mais. Então, esse tipo de conta, você consegue fazer o acesso através do aplicativo Caixa Tem. Então, se você não indicou uma conta, provavelmente o governo abriu uma conta para você e você vai acessar o aplicativo Caixa Tem. Tem vários vídeos no canal mostrando como você acessar o Caixa Tem, muitos vídeos no YouTube também mostrando como você fazer saque de valores na conta do Caixa Tem. Então, nesse caso, se você não indicou uma conta, foi aberta uma conta, uma poupança social digital, e você vai ter que acessar pelo aplicativo, aí você vai ter que fazer uma transferência desse valor para uma outra conta sua, ou simplesmente gerar o código para você fazer o saque. Aí você vai conseguir fazer o saque, tanto na unidade lotérica, no correspondente da Caixa, ou até mesmo nas agências da Caixa. Então, se você recebeu através da poupança social digital, através do Caixa Tem, você vai precisar gerar um código para você realizar o saque. Aí você pode dar uma olhadinha no YouTube, tem vários vídeos mostrando como você gerar o código para você realizar o saque do Caixa Tem. E aí você vai gerar o código lá na opção Saque, com esse código você consegue se dirigir até mesmo, se você preferir, não quiser enfrentar filas, ir até uma agência da Caixa ou uma unidade lotérica e fazer o saque. Então, depende muito de qual forma você optou por receber seu seguro-desemprego, se você indicou uma conta ou não. Caso tenha indicado, como eu falei, pode ir direto na boca do Caixa com o cartão da conta, ou com um documento de identificação com foto, e você consegue fazer o saque tranquilamente. Se foi a partir do Caixa Tem que você recebeu, aí você vai gerar o código para depois você ir fazer o saque. Não precisa ser necessariamente na boca do Caixa, tá? Você pode sacar, como eu falei, em uma unidade lotérica e um correspondente tranquilamente. Então, é isso aí, espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.